Fala aí rapaziada, tudo certo? Tudo beleza? Irmãos Miranda aqui e agora a gente vai fazer um desafio. Então esse vídeo vários canais que a gente assiste fizeram. E o que acontece? A gente vai pegar musicals de outras pessoas e vai tentar refazer. Por quê? Não sei. Eu particularmente acho que o ato de se fazer um musical é ridículo. E tem que ser na tacada só. Vamos lá. É que com menina já é mais difícil. Isso é muito ridículo pra um ser humano adulto fazer. Dois, três e... ... ... ... Ah, ficou parecido? Ficou legal? Bom, bom, bomzinho Olha lá Cara, eu tô falando Não é muito mais fácil Ser mulher O cara pra fazer E não parecer um completo Retardado Cara, que coisa ridícula Bom, agora foi a minha parte Tipo, eu tô treinando Mas não vai adiantar nada Lógico que não Não vou nem conseguir fazer nada Porque eu não consigo me lembrar Eu tô com fome Meu Deus, o que foi que eu fiz Com a minha vida, Jesus? Tá, vai Vai ser muito ridículo, velho Ela fez na mão, né? Com o meu celular Não, não, não Meu Deus, cara Como é que tu não consegue Se lembrar Cara, conversa Que nem um band-aid Só tira rápido Não, não, não Não conseguiu, desistiu A gente só começou a fazer Um evento aleatólico É lógico que não lembrava nada Mas era só tentado Conseguiu colocar Ele tá bom Mais ou menos Ficou bem junto com a mão, né? É, não, não lembrava O que 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 fazia? To the good old days O cara tá dormindo já, tá ligado? Nada A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior O palco é teu Dá o teu show, menino Talento Só uma aventura Me lembro mais Que que ela briga Tô ficando fofinho Diz aí nos comentários O que vocês acharam Que ganhou Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que ter ficado ridículo Essa era a intenção Mandem comentários, né? Manda pergunta também pra gente Manda o que vocês quiserem E mandem Manda tomar no Todo mundo Que você conhece Tá, tá Tá, tá É, o bordão pra ir embora É, já era É, é É o aplicativo que tu Tipo, tu encena a música Como se fosse Como se fosse Cachorro pra poder perder Dessa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri